Abertura Educação à distância, mudando realidades. Abertura É, galera, estamos aqui novamente, hein, ó. Tô falando que eu começo a me soltar aqui, ó. Você tá chegando na unidade 4, hein. Unidade 4, já comecei a dar uma dancinha aqui, ó. Seja muito bem-vindo, aluno, você que tá aí, ó. Sei lá, de madrugada, de manhã, tarde, à noite, tá assistindo essa aula, tá aqui, ó. Fica à vontade pra assistir, assistir mais uma vez, voltar a hora que você quiser. Se você não conseguir entender determinado assunto, estamos chegando à nossa unidade 4. Já falamos de tantas coisas, né, da gestão de micro e pequenas empresas. Tanta informação, meu Deus do céu, professor, é muita informação. É onde eu vou parar com essa informação no sucesso, meu querido, tá. Você só chega ao sucesso com a informação correta. Você só chega ao sucesso se informando, aprendendo e, é claro, implementando. Não adianta você querer chegar, ah, eu já li milhares de livros, eu já li tantos conteúdos. Mas eu não apliquei nada. O que que adianta? Aí você vai estar com a obesidade intelectual. Isso acontece com milhares de pessoas. Elas aprendem muito, conhecem muito, leem muito. Estão o tempo todo antenadas com muitas coisas, mas às vezes não utilizam nem metade daquilo que aprendem. Isso é o grande problema das pessoas, da maioria das pessoas. Eu também sou assim. Eu leio muito, eu implemento pouco, tá. Nem sempre. A maioria das coisas que eu leio, a maioria das coisas que eu aprendo são exatamente para poder passar para vocês. Então, isso me gera uma alegria muito grande e, é claro, me eleva a um outro patamar que nós estamos sempre buscando, que é levar o conhecimento de qualidade, o ensino de qualidade até vocês, seja onde, aliás, estejam onde vocês estiverem. Seja bem-vindo à nossa unidade 4 da disciplina Gestão de Micro e Pequenas Empresas, Alberto Viana. Grava meu nome aí, viu filho? Grava meu nome aí. Tenho certeza que você não esqueceu. O que que nós vamos falar hoje? Coloca aí na tela, porque nós vamos falar hoje de bastante coisa. Tem muita informação, tá. Vamos falar, então, de empresas familiares e sucessão e também vamos trabalhar algumas técnicas administrativas. Vamos começar, então, sobre as empresas familiares, tá. Segundo o autor aqui, ó, para ser definida como familiar, uma empresa deve atender simultaneamente alguns requisitos. Presta atenção nesses requisitos aí, porque pode ser, pode ser, eu não tenho certeza muito, não. Pode ser que ele caia na tua prova, sei lá, não sei. Vamos lá. A família, então, detém a propriedade da empresa, podendo assumir a propriedade total, majoritária ou controle minoritário. Volta aqui, eu quero te dizer uma coisa. Quando ele fala desses controles majoritários, minoritários e tudo mais, geralmente é aquela situação da empresa SA, sociedade anônima, tá. Muitas empresas familiares, elas crescem de uma forma tão grande, mas tão grande, que elas abrem o capital delas, né, na bolsa de valores, deixando aí que se transforme numa sociedade anônima. E por que elas têm ali, de repente, a propriedade total, majoritária ou minoritária? Porque muitas vezes eles vendem apenas 49%, tá. Abre apenas 49% do capital da empresa, ficando ali com a grande maior parte, né, ou seja, com a propriedade majoritária daquela organização com 50% mais um. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, de uma forma um pouco mais explicada e também tá aí no teu material. Volta pro slide. A família, então, ela direciona a gestão estratégica da empresa, né, isso também é algo, um aspecto muito conhecido. Os valores da empresa são influenciados ou identificados com a família. Isso aqui, se há uma empresa que você conhece, você vai saber que aquela empresa é de determinada família, porque muitas vezes já se criou ali aquela cultura, tá. A família determina o processo sucessório da empresa. Volta aqui, porque isso acontece, tá. Às vezes a família, ela cria aquela empresa, dá tão certo que o dono ali, os proprietários, já vão começando a preparar os filhos. Ele já começa na segunda geração da empresa. E aí os filhos que levam aquela empresa, continuam levando, começam a trabalhar os seus filhos também, né, ou seja, os netos daquela primeira geração. Ou seja, quando os netos assumem, eles já estão na, aliás, a geração inicial, a primeira geração, a segunda geração. E aí os netos começam e isso vai passando pra bisneto, pra trineto e assim sucessivamente, tá. Tem empresas que são mais do que centenárias, que elas vão passando de geração pra geração. Sempre tem um membro da família ali, o filho, o neto, o bisneto, que vai passando pra geração anterior. Acontece muito isso, tá bom. E isso a gente, se for buscar em qualquer site, aí você vai encontrar empresas, digamos assim, milenares, né, que já tem aí muitos anos de vida, de repente não tem mil anos, mas tem mais de cem anos e já passou por duas, três gerações. Segue. Então, empresas familiares, né, em sucessão, segundo o autor, mais de 80% das empresas mundiais são familiares. Olha só esse dado aí, muito importante. Desde companhias reconhecidas mundialmente, como o Walmart, a Ford, a Samsung, Carrefour e até as mercearias de bairro. Às vezes vai passando ali, do pai pro filho, que segue pro neto, que segue pro bisneto e eles vão seguindo, eles gostam daquele negócio, tá. Ainda segundo o autor, no Brasil, segundo a pesquisa realizada pela Prosperare, né, o 34% das mil maiores empresas do ranking do jornal Valor Econômico são controladas por famílias, tá bom. Então, um terço aí da população de empresas, né. Em relação à transferência de propriedade, a questão principal refere-se ao momento da sucessão, tá bom. Quando ocorre a transferência da gestão aos herdeiros, tá, ó. Corre-se o risco de cada qual administrar sua parte como se fosse independente das demais. Isso aqui é onde gera um problema muito grande nessa sucessão, tá. Porque pode gerar conflitos que podem conduzir ao fechamento ou até a venda do negócio, é sério, tá. O processo de sucessão é oportuno que se inicie com antecedência. E antes que o empreendedor, ou seja, aquele que criou realmente a essência daquela empresa, ele deixe o comando da empresa, tá bom. Então, o proprietário é quem deve iniciar o processo e apontar quem irá substituí-lo no momento oportuno. Vem aqui porque eu quero te dizer, esse processo de sucessão, ele é muito criterioso, ele precisa ser muito bem analisado, porque aquele criador da empresa, lá o fundador daquela empresa, o paizão, a mãezona daquela empresa, pode ser um pai ou pode ser uma mãe, né. Ele precisa deixar aquela empresa, ah, eu vou deixar para o meu filho. Só que às vezes o filho não está preparado, ou o filho não quis seguir o negócio do pai, tá. Ele, ah, eu vou deixar para o meu neto, vou deixar para o meu, enfim, para o meu sobrinho, porque esse se identificou com o negócio da empresa. É um momento muito crítico, porque pode ser que a pessoa que vai assumir, seja parente ou não, não consiga levar a essência daquela empresa da forma que ela foi criada. E isso pode levar ao fechamento, a mudança de valores, a mudança de mercado, de nicho. Isso causa um problema muito grande. Existem milhares de exemplos aí se você pesquisar na internet. Volta para o conteúdo, olha lá. Ao agir com o tempo de preparar bem o sucessor, o fundador ou os seus sucessores, né, ó, estarão contribuindo de modo eficiente para que a empresa tenha continuidade dentro da família. Pesquisas mostram que somente, olha, está até destacado aqui, ó, somente 5% das empresas familiares brasileiras chegam à terceira geração. É um número muito pequeno. E que só, olha só, só 45% delas, tá, ó, possuem um plano de sucessão. Gente, é muito pouco, tá bom? Olha aqui, ó, 5%. Ei, 5% chegam à terceira geração. Desses 5%, 45% delas possuem um plano de sucessão. Então é muito pouco. Acontece o quê? Muitas vezes, ah, o proprietário lá, o fundador, viu que os filhos seguiram outra carreira. Não querem seguir. Pode ser que ele contrate uma gestão. Estou até adiantando aqui. Vamos para o slide que você vai entender muito bem aqui. Coloca aí, ó. No momento de sucessão, o empreendedor ou os sucessores terão três opções de escolha, ó. Continuar a empresa, arriscando perder tudo, caso não haja um sucessor preparado. Venho aqui, eu quero te dizer isso, tá, se não tem pessoas preparadas, corre-se um risco muito grande. Não, vou deixar meu filho, porque ele é que é meu herdeiro, herdeiro oficial, tá, ele tem a minha genética, ele é meu filhão, minha filhona, enfim. Estou falando filho, mas pode ser homem ou mulher, tá, é essa pessoa que vai assumir, porque é ela que deve continuar. Não tem isso. A gente não vê isso aí em filmes, novelas e tudo mais, mas às vezes o filho não está preparado, gente. Tá, ele não quer seguir aquele ramo, ele não gosta daquilo. Ele queria se formar em medicina, ele queria se formar em engenharia, ele queria ser professor igual eu. E não seguir a empresa do pai. E aí ele não está preparado, corre-se o risco de a empresa fechar. Vamos para o segundo tópico, coloca aí. A gente vai ler o segundo, terceiro, tá. Pode-se também contratar uma gestão profissional ou vender a empresa. E aí é onde acontece, pode vir aqui. Contratar uma gestão profissional. Isso pode ocorrer o seguinte, não. Essa empresa, ela vai continuar sendo da família Viana, no meu caso. Vai continuar sendo da família Viana. É uma mega empresa, está estruturada, já tem muitos anos de abertura, de comércio, já tem seus clientes. Já criou-se uma fidelização. E eu quero que essa empresa continue no nome da família. Ah, meu filho não quer assumir, meu sobrinho não quer não, mas eu vou contratar uma gestão profissional que vai dar sequência ao negócio. Que ela não perca os valores, que ela não deixe mudar o ramo de negócio, a essência da empresa. Ou então vender. Ah, não tem jeito. Meu sucessor não quer. Ah, meu parente não quer. Meu enteado não quer. Ninguém quer assumir essa empresa. Então eu vou vender. Já que ninguém quer. E vou viver aí do dinheiro, de tantos anos aí de trabalho e tudo mais. Alguns empresários preferem. Já que os filhos muitas vezes não se identificam, não tem nenhum parente. Não quer entregar a empresa numa gestão profissional. Que por mais que siga a essência, mas o gestor que está à frente é que vai tomar a frente do negócio. E pode seguir um rumo que muitas vezes não é o que o fundador daquela empresa criou desde o início. Então entenda bem essa parte. Pode seguir aqui no slide. A sucessão hereditária, ela decorre da lei ou da disposição de última vontade, que pode ser por meio do testamento. Havendo herdeiros necessários, fica-lhes assegurado, no mínimo, a metade do patrimônio do falecido. E isso está previsto lá no Código Civil, artigo 1789. O que é denominado de legítima, tá bom? E aí, partindo ainda para a parte das técnicas administrativas, a parte também, ela é tão importante, pode voltar aqui para mim. A parte administrativa, ela é tão importante quanto qualquer outro processo. Porque geralmente é onde se tem a área meio da organização, ou seja, a área onde se encontram os diversos processos. Onde se realmente trabalha a parte burocrática, a parte administrativa como um todo. É a parte cabeça da empresa? Não. Mas é aquela parte que faz muitas coisas acontecerem, vários processos fluírem da forma mais correta possível. E por meio deles, várias técnicas, várias ferramentas são atualizadas, são utilizadas para que os processos fluam da melhor forma possível. Tá bom? Coloca aí no slide. Então, aqui é onde os processos são realizados e toda a parte burocrática acontece. Existem aí diversas ferramentas e técnicas administrativas que podem ser utilizadas, podem ser, tá gente? Aqui, utilizadas por empresas de todos os tamanhos. As microempresas também podem fazer o uso, apenas adaptando-as à sua realidade. Qualificar a gestão para alcançar melhores resultados é necessário em qualquer ramo e tamanho do negócio, todo mundo sabe disso. Existem aí... Opa, voltou. Repetiu aqui o slide. Uma dessas técnicas é a análise SWOT. Ei, volta aqui. O que é isso, professor? Você vai falar de inglês aqui nessa aula? Vou. Tem muitos termos aí que são ferramentas criadas aí por estrangeiros, né? E essa análise SWOT, ela não pode ser diferente. Coloca aí que você vai entender muito bem. Coloca aqui, ó. Eu vou te mostrar, ó. Análise SWOT. O que é a análise SWOT? São os strengths, né? Olha o meu inglês como é que tá. Wakenesses, opportunities e threats. Eu acho que é assim que se fala, tá? A famosa análise FOFA. Vamos trazer para o nosso português brasileirado aqui, né? É a famosa FOFA, pois esta em seu significado, traduzido para o português, significa... Qual o primeiro F? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. É uma ferramenta que ajuda a analisar os cenários existentes dentro e fora da empresa. Tem mais explicação dela no material, tá? É a análise interna, tá bom? O que seria a análise interna? As forças e fraquezas. E a análise externa? As oportunidades e ameaças. Volta aqui que eu quero te explicar antes que eu passe para a próxima ferramenta. Então, as forças internas é tudo aquilo que eu, eu como empresa, eu como empresário, tenho o poder de alterar. Ah, digamos que uma das forças minhas é exatamente o relacionamento com o cliente. O relacionamento com o cliente depende da economia, da política? Depende do mercado externo? Não. Relacionamento com o cliente depende de mim, empresário. Depende de mim, gestor de microempresa, de pequena, de média e de grande empresa. Isso depende só de mim. Porque eu que trabalho esse relacionamento. Então, isso pode ser uma força. Pode ser uma fraqueza? Pode. Pode ser uma fraqueza. E quem é que pode melhorar o meu relacionamento? Eu mesmo. Tá? Investindo em educação, em treinamento, né? Em ferramentas que vão ajudar esse relacionamento com o cliente para ficar da melhor forma. Então, ou seja, a parte interna, a análise interna da FOFA é exatamente o quê? As forças e fraquezas que eu tenho poder sobre elas. E o que é externo? Oportunidades e ameaças. Eu tenho como programar, como comandar as oportunidades que podem surgir? Claro que não. De repente, uma oportunidade depende de uma lei. Ah, acabou de surgir uma lei. Por exemplo, a lei do MEI, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né? Ela surgiu para beneficiar com tratamento diferenciado e simplificado e unificado aquele que queria abrir o seu CNPJ, abrir a sua pequena empresa. Olha só. Dependia de mim? Ah, eu queria abrir minha pequena empresa, mas os impostos são muito altos, tem muita coisa para pagar e tudo mais? Não. Mas surgiu uma oportunidade, ou seja, externo, não dependia de mim para que eu abrisse a minha empresa. Criou-se a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Eu agora posso me beneficiar dela. Ah, a economia do país está ruim, que não sei mais o quê, está todo mundo desempregado. Olha a pandemia. Olha a pandemia, olha o exemplo aí. Dependia de mim? Não. Mas surgiu a pandemia. Essa pandemia pode ter vindo para me prejudicar, para me prejudicar, porque eu tive, além da doença, a minha empresa teve que fechar, mas ela também pode ter servido para me beneficiar. Surgiu uma oportunidade. Agora eu consigo vender muito mais produto. Eu fechei o meu ponto alugado, deixei de pagar aluguel, voltei para a minha casa e continuei vendendo o meu serviço, mas agora por meio de aplicativo. Olha só que maravilha. Dependia de mim, filho? Não. Imagina isso. Começa a pensar nesse procedimento. Começa a pensar que, poxa, às vezes o mal vem para o bem. Não estou falando que a pandemia é boa, pelo amor de Deus. Mas surgiu uma oportunidade que não dependia de você. Isso são as forças externas. Trazendo benefícios de alguma forma para você. Se você for analisar várias pesquisas, vários sites, você vai ver que muitas empresas alavancaram, duplicaram ou triplicaram a sua receita a partir do momento que eles passaram a atender da sua casa. Passaram a atender ou melhorar o seu negócio de uma forma que estava sendo atendido com atendimento mais personalizado, por meio de aplicativos e tantas outras tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs. Vai para a tela que nós vamos falar outra. Tem mais conteúdo lá no seu material. Balance Scorecard ou BSC ou simplesmente indicadores balanceados de desempenho. Com esta ferramenta ou técnica é possível medir o desempenho das ações da empresa, uma vez que a mesma criou objetivos estratégicos previamente estabelecidos. O que eu trouxe para vocês aqui é exatamente o mapa estratégico do SESI. Eu trabalhei muitos anos no SESI. Eu era funcionário do SESI, do Sistema Indústria, onde a área meio, pode voltar aqui para mim, a área meio, a área administrativa, é exatamente aquela que tratava dessa parte do alinhamento do mapa estratégico. O que é um mapa estratégico? Na verdade, ele nada mais é do que a forma de visualização de onde estão seus objetivos, onde você quer chegar. É por meio do mapa estratégico que você conhece o negócio chamado identidade organizacional, que é composta por missão, visão e valores. E aí tudo isso está relacionado à parte estratégica. A micro e pequena empresa precisa disso? Se quiser, ela pode adaptar a sua realidade. Cria-se objetivos por meio de quatro perspectivas, que é o que eu vou colocar aqui agora, eu coloco aí na tela. Aprendizado e crescimento. Base da organização que envolve as pessoas. infraestrutura de tecnologia, prediais, etc. Os processos internos, que é a famosa área meio, da organização, que envolve os departamentos e toda a parte administrativa. Os clientes. Pois este é um fator principal para a empresa existir. E também a parte financeira, que é fundamental. Olha só, vou mostrar aqui no mapa para vocês. Onde está cada uma dessas perspectivas. Pessoas e tecnologia, processos internos, clientes e a parte financeira. Aqui nós temos, o que é foco no cliente? Aqui são os valores. Foco no cliente, educação transformadora, sustentabilidade. Olha a missão. E olha a visão estratégica aqui deste SESI. O mapa estratégico lá entre 2008 e 2012. O que mais que nós temos aqui? O benchmark, benchmark é uma técnica de observação do que a concorrência anda fazendo de melhor para que se possa copiar o método, opa, porém adaptá-lo à realidade. É voltada à realidade da empresa, gente. É voltada para a melhoria dos resultados e, consequentemente, para o aumento da competitividade. Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Você já ouviu falar naquele ditado? Nada se cria, tudo se copia. Ok, muita coisa se copia, mas se adapta à realidade. Tá bom? Se adapta à realidade ou, às vezes, se copia e se transforma em algo melhor do que aquela cópia. Olha só, isso são coisas que vão acontecendo. Ah, todo mundo vende cachorro-quente da mesma forma a vida inteira? Não. Como é que era o cachorro-quente hot dog americano, que a gente vê no filme e tudo mais? Era só aquele pãozinho com salsicha, molho e mostarda só. Mas aí, como é que está no Brasil hoje? Primeiro, começou só com o pão de cachorro-quente, a salsicha e o molho. Aí, depois, começou-se a colocar revilha, milho, batata palha, ketchup, maionese, maionese temperada, maionese apimentada, tantas outras coisas. As coisas vão se copiando e vão se transformando cada vez mais. Vão se adaptando e, muitas vezes, vão se adaptando à realidade, a uma necessidade do cliente. É isso que eu queria falar. Eles vão trazendo, vão atendendo a uma necessidade de um cliente específico. Ah, mas esse cachorro-quente é muito pequenininho para mim. Queria que colocasse aí umas linguiças. Queria que colocasse uma ervilha, um milho verde, um queijo ralado, uma pimenta. E aí, vai se criando algo muito maior. Não é verdade? É isso, gente. É dessa forma que acontece. O benchmark é você analisar como é que aquela empresa está tendo sucesso. E você vai lá conversar com essa empresa, começa a analisar os processos e os meios de transformação de determinado produto ou serviço. Você traz aquilo para a sua realidade, adapta e começa a ofertar para seus clientes. Por quê? Ah, eu vou criar uma fábrica de refrigerantes. Opa, legal. Qual é o refrigerante de sabor que você vai vender? Vou vender sabor laranja, sabor cola, sabor uva e sabor da região aqui, Guaraná. Açaí. Nossa, já pensou em refrigerante de açaí? Já tomou? Eu não. Mas digamos que eu fosse criar. Aí eu vou copiar os métodos e processos das grandes empresas que fabricam refrigerantes. Mas vou adaptar a minha realidade, porque eu não tenho esse recurso todo. Eu vou abrir uma fabriqueta ali e vou começar a vender. É assim que funciona. Isso é o benchmark. Vamos para a próxima ferramenta. Canvas. Olha só o Canvas. Seu objetivo de proporcionar uma visão ampliada ou sistêmica do negócio. Detalhando todos os elementos e fases que o compõem. Possibilitando a visualização geral dos processos da organização. Nessa lógica, o quadro do Canvas funciona como um mapa de hipóteses, que são testadas. Com o objetivo de apoiar o empreendedor no processo de criação, diferenciação e inovação do seu modelo de negócio. Ele foi idealizado aqui de forma básica em função de quatro etapas. O que, quem, como e quanto. Tá bom? Que são divididas em nove blocos. Tá bom? Então aqui, nove blocos que devem ser preenchidos com adesivos autocolantes para facilitar o acréscimo, alteração e realocação das ideias. E aí ele tem também algumas perspectivas, como parceiros principais, atividades principais, proposta de valores, relacionamento com clientes, segmento de clientes. E é claro, as perguntas básicas. Como nós vamos fazer aqui para poder melhorar os nossos parceiros principais, para melhorar as nossas atividades, quais são os recursos, qual é a proposta de valores, o que, relacionamento com clientes. Ou seja, para quem, como é que vai ser o relacionamento com clientes, qual o segmento que nós vamos trabalhar, quais os canais. Tá bom? Opa, quanto? Quanto vai ser de custo? Quanto vai vir de receita? E assim sucessivamente. Uma outra técnica, essa voltada mais para o lado humano, né? É uma ferramenta, mas ajuda a verificar em que momento cada colaborador está dentro da organização. Isso aqui também é uma ferramenta de vida, tá bom, gente? Tá? Uma teoria de vida. Podendo fazer com que a empresa mude seus processos em função de poder agradar seu colaborador, aumentando a autoestima e também a produtividade, tá? Que é a pirâmide de Maslow. Olha aqui, ó. Vem aqui para mim. É a teoria das necessidades de Maslow, tá? Abraham Maslow aí criou essa teoria que nós vamos ver agora. Dá uma olhada aqui, ó. Ela foi desenvolvida pelo psicólogo americano Abraham Maslow e parte da ideia que as pessoas possuem necessidades diferentes, sendo umas mais básicas e prioritárias do que outras. Ao se completar uma, a motivação, né? Passa a seguinte. Então, ele criou essa pirâmide com as necessidades. Primeiramente, você deve atender as necessidades fisiológicas, depois as de segurança, as social, as de estima e as de autorealização. Quando ele fala necessidades primárias, ele está falando apenas nas necessidades fisiológicas e de segurança. As secundárias já vem a parte mais social, de estima e de autorealização. Vamos dar uma olhada em cada uma delas aqui, ó. O que seriam as fisiológicas? As necessidades, elas estão relacionadas mais às necessidades físicas, biológicas, a própria sobrevivência do homem, de seus familiares, como respirar, né, gente? Pelo amor de Deus, a pessoa, você não respira como alimento, como água, sono, sexo. As necessidades de segurança, elas já são compostas pelas necessidades de proteção contra ameaças e privações, tá? É um dos motivadores do convívio, né, em sociedade, tais como a segurança do corpo, né? Ou seja, ter um abrigo, ter uma casa, ter um emprego, ter saúde, ter família, tá? As necessidades sociais, ou seja, aqui já começa as secundárias, são as necessidades de amor, né, de afeição, de convivência em sociedade mesmo. E as de estima, né, são as necessidades já, ainda também já partindo para as necessidades secundárias, né? Necessidade de autoavaliação, autoconfiança, né, relacionadas aí ao desejo, né, do que as pessoas têm de ser valorizadas e reconhecidas por aqueles que as rodeiam. Como o desejo de sentir-se importantes, úteis e competentes. Necessidades de autorealização, gente, ó, representa necessidade de realização pessoal, esse aqui é o topo da pirâmide, tá? E exploração do potencial próprio, tais como autonomia e utilização plena das próprias competências. Segundo Maslow, quanto maior for a satisfação experimentada por uma pessoa nesse estágio, maior e mais importante será a continuidade de satisfazer essa necessidade. Gente, essa teoria aqui, tem no conteúdo de vocês, tem um pouco mais completa, né? Aqui, como eu falo para vocês, é um pouco de forma resumida. Mas se você for pesquisar, você vai descobrir tanta coisa que isso aqui tem, tá? Tanta coisa que isso aqui traz. E é a realidade de hoje. Maslow já tinha pensado nisso há muito tempo atrás. Todo mundo tem necessidade de ser, né, de ter alguma coisa e depois de ser alguém. E isso aqui, ela é lenta. Essa pirâmide, ela traz isso. Então, fica muito atento a esse conteúdo, essa pirâmide aqui, ela é algo que você deve seguir para a sua vida. Eu quero ser um autorealizado. Não quer dizer que a autorealização é você ser um bilionário da Forbes, tá? Tá lá na lista dos bilionários da Forbes. Não. Tem pessoas que são autorealizadas vivendo com pouco, tá? Autorealização não quer dizer riqueza. E riqueza não quer dizer dinheiro. Nem tudo é só dinheiro. Às vezes a pessoa é feliz ganhando o que ela ganha tendo aquilo que ela tem, que é uma família, que é um emprego, amigos, é reconhecimento. E isso acontece com milhares de pessoas do mundo, tá? Não busque só o dinheiro na sua vida, não busque só a ambição, tá? Às vezes a felicidade está em coisas muito menores do que a gente imagina, tá ok? É com isso que eu termino essa nossa unidade. E é claro, quero te desejar aqui um bom estudo e até a próxima aula, meu querido. Até mais! Educação à distância. Mudando realidade. Mudando Appeals Mudando Obrigado.